A Mãe do Girão Eu falei uma mãe do Girão Por acaso eu estava a pensar nisso Aquelas miúdas que nós vimos Aquelas que nós vimos naquele dia Eram especial Aquelas damas eram especialmente Fantástico Niga clássico Eu gostei bem Eu gostei mais da loira Não sei porque Bom peixe Uma loira malata. E eram imensas, brado. Eram o mesmo esse. Como estão te lago nessa banda? E a mim. Fogo, tomei uma passaneira. E a mim. Ele é um rame. Chilinho, miga. Maledosa. Vem, vem. Não, vem. Olha, uma bandeira. Uma bandeira, brado. Baixa aí. Não, banheirismo. Não, evite essas coisas. Evite essas coisas. Fala do outro momento. Não, pá. Tá a saber? Acho que o instrumental estava baixo em relação à voz. Tudo bem? Vocês já estão indo? Estavam a ver as vistas, não era? Vamos aí relaxar um bocado. E tu? Queres beber alguma coisa? Não, eu já tenho a minha bebida. Mas eu acho que tu queres beber duas bebidas. Não, isso é... Por quê? Não, Rita. Não. Não, olha aí, não. Por quê? Por quê? Por quê? Não, isso dá à tamanho. Remexto assim. Não, é só, gente. Isso dá ao... Duzentos e doses. É só... Já dá a bater. Isso dá ao... Com gasolina. Não, é só, Estou a sentir. Isso dá ao... Por quê? Eu senti. É só, remola. Isso dá ao... Chega agora. É só, remexere. Isso dá ao... Tão a sentir. É só, já dá bater. Isso dá ao... Não vou te bater. É só... Tá bater. Isso dá ao... Não vou te bater. É só, só... Deixa agora assim. Nós já estamos no pernível, dá para ver a cadência. Não estamos para brincadeiras sem falhar na sequência. Agora nunca no dobro, vou tensa. De volta ao estúdio, o mister é meto ansia. Batita, tipo a marmelada, tira-te a roupa, fica a manhadá. Mas que por nós é controlada, segurinhas no flyer, é muita carga. Estás armado, não é? Vai ser o primeiro. Não há uma sem duas, nem duas sem três. Já bateu a primeira, bate outra vez. Universal aos nossos pés. Ritmo, flow, está no top 10. O nordão, tudo em todas as discotecas. Telemóveis, rádios e ventas. Mexem em frio, ainda mexem em beta. Decoram linha, decoram o depo. Está a rota, são leitinhos quentes. Bem sensuais, bem diferentes. Estudia na chave, Isabel Figueira. Traia a chave, a Cláudia Vieira. Sara Chaves e Marta Pereira. Rota, quente, na fogueira. Cére, 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 Ronaldo. Isto vai invadir as pistas, é um assalto. Vai tocar carlos e o desagrega orçalto. Milhão, Simões e DJ malvados. 212, tá batera. Como é, tá-me a tocar mexer. Com gasolina vai freio. Como é, primo, vamos, vai. Fala filha, esquece o boycó. Dança só, isto tá ruim. Dança só, isto tá ruim. Dança só, isto tá ruim. Dança só, dança só. Dança só, dança só. Dança só, dança só. Dança só, o que é que isso tá ruim? De novo, deixa só falar. Mas de novo, deixa só. Eu sei que eu vou saber na minha cabeça. Tão profundo está da fã na minha testa. Segura-te essa bomba aqui da festa Bem-vindo contigo, é só puxar Venha assim, vamos lá Já dá bater, já dá guia Não dá lavar, já dá ladinho É chacora É chacor, é chacor, é chacor É chacor, é chacor, é chacor É chacor, é chacor Isso vai bater, é chacor, é chacor É chacor, é chacor É chacor, é chacor Simbora E a noite não foi parada DJ na maia DJ na maia E os pipos aqueceram E a melodia sim É chacor, é chacor É chacor, é chacor É chacor, é chacor É chacor É chacor É chacor Obrigado.